Alô malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, este que é um update que nem nós estávamos à espera, por isso espero que continues aí desse lado, o Sérgio já está aí a chegar, foi só despejar o lixo, mas este vídeo centra-se, como vocês podem ver aqui no título, por um sofá novo, e se tu queres ver o que é que aconteceu, é só continuar a assistir o vídeo, desculpa a nossa tosse e descabelada, e deixares o teu like, subscreves o canal e passa também nas nossas redes sociais, nós vamos lá postando tudo, mas basicamente, esta é a última noite que nós vamos ter este sofá, entretanto, olhem quem está aqui, já voltou, malta, cheguei do lixo, e eu agora ia começar a explicar, mas podes ser tu a explicar, o que acontece é que o nosso sofá está com perdão de qualidade a nível das almofadas, e pronto, o que faz com que tenha, as almofadas estejam deformadas, haja um espaçamento enorme entre a almofada do Chazelong e a primeira almofada do resto do sofá, No fundo, nos assentos. Exatamente, e aqui nas costas também, as almofadas fazem assim, esta não faz por acaso, mas as duas das pontas fazem, e portanto, abrimos um processo, foi feito o processo de qualidade como qualidade, e à meia vem-lhes trocar o sofá, não vamos trocar pelo mesmo. E vocês vão acompanhar, para nós, ainda vai passar aqui um período de horas, não é? A nossa noite ainda vai passar, mas para vocês vai ser já daqui a pouco. É mais ou menos da cor da poltrona que nós temos ali, eu já vos mostro. Mas depois, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, podem também deixar aqui nos comentários, que nós também respondemos a tudo. Afinal, decidimos mostrar-vos o sofá, este é o modelo que nós escolhemos, ele chama-se Soderham, e as imagens. É um sofá modular, ou seja, ele é assim como vocês estão a ver, mas se nós quisermos podemos acrescentar chais longues, ou seja, tirar ali aquela lateral e acrescentar mais sofá ou chais longues, o que é uma coisa boa. Exato. Mas para já nós escolhemos este assim, que é de três lugares. Ele é mais pequeno que este, portanto vamos ter aqui um espaço maior na sala, vamos poder jogar aqui melhor com as coisas que nós temos. É verdade. E pronto, e adaptar o espaço. No fundo, o outro sofá, ele é do tamanho deste sofá, sem chais longues. Ou seja, vamos ganhar espaço aqui ao pé da janela, ou seja, já vamos ter este espaço aqui livre, não é verdade? E vamos ter só aqui esta zona onde nós estamos sentados. Bom dia! Oi, Maldonha. São, que horas são? 9h20. 9h20, nós já estamos acordados desde as 8h15. 4h, peraí, deixa eu só por aqui. Já começámos a tirar as coisas aqui de cima, a tirar dali a poltrona também, essas coisas. Porque eles podem vir entre as 9h e a 1h. E agora só queremos tirar daqui a televisão para não ter acidentes, mas, enfim, não sabemos. Já tomámos o pequeno almoço, tivemos um incidente, mas enfim. E é isso. Estás a entusiasmar com o sofá novo? Estou cheio de sono. Estamos todos com o sono. E agora é esperar, Maldonha. Maldonha, esta é a nossa sala neste momento. Está assim vazia. Já vamos tirar a televisão, o que ela já disse. Que é para não corrermos o risco de ninguém estragar. Vamos ganhar aqui um pequeno salão de baile. Vamos lá, malta. Temos começado a dar o de baile. É verdade. É verdade. Se trocámos completamente, foi assim. É uma grande diferença. O que é que vocês acham? Mas vejam que ele é muito mais largo. Ou seja, aqui tem muito mais espaço para as pernas e tudo. E é confortável. Gostei bastante da cor e do material. Afinal, não é veludo. É mesmo tecido. Mas é muito giro, é assim, escuro. O que é que tu achaste, amor? Achei que é muito fixe. É mega confortável. Eu achava que isso é menos confortável. Pois é. Porque agora elas são bastante mais baixas. É verdade. As outras eram muito mais confortáveis. Mas estas aqui também são igualmente confortáveis. É verdade. Estou muito contente porque nós não temos muita diferença. Porque quando comprámos, comprámos logo uma tolão, não é? Mas, no fundo, este é o tamanho ideal. De um sofá para... Para o nosso... Exatamente. Sim. Só que nós não temos é muita diferença por causa... Não é? Não é aquele bonito. Mas ele é muito giro. Muito giro mesmo. Na tal hora eu que o sofá fiz. Manificou o tapete. Tivemos três buracos destes. Malta, entretanto, deixou uma encomenda das horas. Na Zara Home, eu nem estava à espera que chegasse já. Eu fiz a compra aqui. Ante ontem. Já cá está. Não sei se está aqui toda ou se veio numa segunda entrega. Mas vamos ver. Então, malta, nós comprámos este conjunto na Zara Home. Ele é super giro. Comprámos os de refeição, os de sobremesa, os de sopa e os de saladas e massas. Dois mil anos depois. Alô, malta. Oi, malta. Estamos aqui no outro dia deste vlog. Que eu já não percebi bem se é um weekly vlog, se o que é. Pronto. É um vlog. Vá. Desde as últimas atualizações não aconteceu grande coisa. Hoje é domingo e eu estou de folga e o Sérgio chegou agora. E então nós decidimos fazer o quê, amor? Ir ao cinema. Vamos ao cinema ver o filme da Cruella em live action. Ainda não disse isto ao Sérgio, mas eu já ouvi boas reviews deste filme. Boas reviews. Sim, sem spoilers. E estamos muito entusiasmados porque não é depois de tanto tempo sem fazer nada assim, digamos, normal, não é? Vamos ao cinema e vamos na última sessão que eles também agora têm bocas sessões, não é? Que é das 8h10 no Colombo. Vamos lá ver. Eu, quando estava a comprar os bilhetes, eles eram todos muito informativos relativamente à distância de segurança, a todas as normas e tudo isso. E, inclusive, para alguém que tenha aí receio, nós comprámos antecipadamente, não é? Comprámos pela aplicação da NOS. Mas tu, quando estás a selecionar os bilhetes, eles, neste caso, os teus assentos, eles automaticamente bloqueiam os lugares ao lado, por exemplo, do Sérgio e do meu lado, os dois da frente e os dois de trás. Ou seja, tu ficas ali sem ninguém à tua volta, basicamente. O que é maravilhoso, mas também convém que tenham em atenção, se quiserem ir ao cinema, porque a limitação é muito mais reduzida, não é? Sempre por cada x pessoa, eles bloqueiam lugares. Por isso, imaginei só, não é? E é isso. E vocês vão acompanhar. Nós já estamos aqui no carro. Malta, já entrámos e saímos. Temos 20 minutos lá dentro. É a primeira vez que estamos a vir ao cinema nessas condições, por isso vamos perceber o que é que se passava. Podíamos ter deixado o carro no parque de estacionamento e ter ficado uma hora e tal lá à espera, não é? Em pé, à espera. Só que rapidamente percebemos... Isso iria por avançar. Quando o outro avançar, eu avanço. Só que rapidamente percebemos que íamos estar ali uma hora e tal, ainda não tínhamos comido e também não iríamos poder comer, porque não estão a vender pipocas, nem nada disso, e então pensámos, ok, ao invés de estarmos aqui uma hora em pé e cada vez com mais fome, vamos sair do parque, vamos procurar alguma coisa para comer e depois vimos para o cinema. Maltinha, chegámos a casa. E o que é que temos a dizer? Temos a dizer que você ainda não viste o filme. Está incrível. Está incrível. Dos melhores live action. Diria que é dos melhores live action que a Disney fez. Muito, muito bom. A história é incrivelmente bem contada. Exatamente. E, obviamente, que... Banda sonora fantástica. Fabulosa. Muito bem aproveitada. Sim, tem muita música... Já conhecida. Sim, de old school, assim... Que foi apropriada para o filme. Exatamente. Old school, assim, na época dos nossos pais. Com certeza vocês vão amar. A história está maravilhosa, surpreendente. E, uma dica, fiquem para depois dos créditos. Sim. E a dizer que a história tem um toque de humor. Portanto, o filme não é tudo muito sério. Eles têm ali muitos toques de humor que fazem as pessoas rir. E é muito giro. Muito, muito giro. A sério. E eu sou a apologista destas histórias que eles vão contando sobre os vilões. E oxalá, que hajam mais. Queremos histórias dos vilões. Úrsula Maléfica, já temos. Maléfica, já temos. Que é aquela da... Da mãe da... Queremos também a Mamangótala. Mamangótala. Também queremos outros. Por isso, Disney, queremos muito. Dei, forte e feio. Foi incrível. E, se calhar, vamos aproveitar para acabar este vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.